Olá, estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste bloco, continuamos então a conversar com o coordenador geral de vigilância social-assistencial, Luiz Otávio Farias, e estamos recebendo a coordenadora geral de serviços socio-assistenciais à família Socorro Tabosa. Lembrando que você pode participar pelos telefones e e-mail que estão aí na sua tela. Bom, e a gente começa esse segundo bloco conversando com o Luiz Otávio, perguntando justamente sobre que tipo de informação que devem ser registradas pelos CRAS, de acordo com a resolução 04, Luiz Otávio. Bom, a definição de quais informações seriam coletadas, ela foi objeto de bastante discussão, porque o que ocorre, né? Quando a gente pensa em informação, as pessoas sempre querem saber muitas coisas, mas ao mesmo tempo produzir a informação tem um custo, né? A gente acha que a informação não tem custo, mas a informação ela tem um custo e tem um custo pesado, porque implica processos de registro dessa informação que impactam o processo de trabalho de todos os profissionais. Então, nós chegamos a um conjunto de informações, né? Que ele pode eventualmente, ao longo do tempo, ser modificado, a gente pode incluir mais alguma coisa ou encolher um pouco essas informações, dependendo agora desse processo que a gente está iniciando, né? E que tem uma fase, digamos, que é um pouco experimental, né? Mas o que nós definimos, junto com os gestores estaduais e municipais, que seriam as informações absolutamente fundamentais para registro nos CRAES. São três blocos de informação. O primeiro bloco de informação é relativo às famílias do PAIF, que é o principal serviço ofertado no CRAES, né? Então, nós precisamos saber quantas famílias estão sendo acompanhadas pelo PAIF em cada CRAES. Parece uma pergunta simples, mas é importante que a gente possa dizer, né? Isso é importante do ponto de vista do planejamento dos serviços, é importante do ponto de vista da própria legitimação da política, né? Quantas famílias estão sendo atendidas pelo PAIF nos nossos CRAES. Uma outra informação é quantas famílias ingressam no PAIF a cada mês, né? Porque você tem aquelas famílias que já vêm sendo acompanhadas, mas você tem a cada mês novas famílias que ingressam no PAIF. Então, esta quantidade de novas famílias que ingressam é uma informação importante. Para essas novas famílias que ingressam a cada mês, nós também estamos pedindo que os técnicos façam um certo detalhamento do perfil dessas famílias. Então, se entraram vinte famílias no PAIF naquele mês, nós queremos saber dessas vinte famílias quantas são do programa Bolsa Família, né? Quantas são famílias em extrema pobreza? Quantas são famílias que possuem beneficiários do BPC? Quantas são famílias que possuem beneficiários do PET ou do pro jovem adolescente? Existem famílias em descumprimento de condicionalidade do Bolsa Família entre essas vinte? Se existe alguma, ele deve reportar também. Então, é um pouco isso. Quantas famílias estão sendo atendidas pelo PAIF, quantas famílias ingressaram naquele mês e um certo perfil dessas famílias que ingressaram naquele mês. Essas famílias que ingressaram, obviamente uma família, ela pode ser, está em mais de uma característica, ela pode ser uma família da extrema pobreza e ser uma família do programa Bolsa Família. Muito provavelmente será. Então, ela deve ser contabilizada nos dois itens. O outro bloco de informação é o que a gente chama dos atendimentos individualizados. O que são os atendimentos individualizados? Não, como o nome já disse, são atendimentos particularizados, diferentes dos atendimentos coletivos realizados no CRAS, mas eles também têm a característica de serem atendimentos que são realizados com famílias que não necessariamente estão em processo de acompanhamento sistemático. Então, você tem uma família que procurou o CRAS, eventualmente, receber um atendimento, receber um encaminhamento, mas não tem características que façam com que aquela família depois vá ser acompanhada de forma sistemática. Então, entre os atendimentos individualizados, uma das coisas que nós queremos saber, e isso foi uma demanda muito forte dos próprios secretários municipais, é saber qual o total de atendimentos individualizados realizados no mês. Ou seja, qual o fluxo de pessoas dentro do CRAS a cada dia, e somando esse fluxo diário no final do mês. Então, quantas pessoas foram atendidas aí, me referindo ao atendimento individualizado, excluindo os atendimentos coletivos que são capturados de outra forma. Dentro desses atendimentos individualizados, nós também especificamos algumas ações ou alguns procedimentos que a gente pede que os profissionais registrem. Um deles é a questão do encaminhamento de famílias para inclusão no Cadastro Único de Programas Sociais. Então, dessas famílias que foram atendidas no CRAS, quantas foram encaminhadas para realizar o cadastramento no CadÚnico. E aí, por encaminhadas, a gente entende também aquelas situações onde o Cadastro Único é feito no próprio CRAS. Então, a gente fala em encaminhar, a gente sempre pensa que remeteu para outra unidade. Mas muitos CRAS realizam o Cadastro Único no próprio CRAS. Então, nessas situações, isso também deve ser contabilizado como encaminhamento para cadastramento. Da mesma forma, os encaminhamentos para atualização cadastral, que são coisas diferentes, o primeiro é uma família que ainda não estava no Cadastro Único. O segundo é uma família que já está cadastrada, mas que ela foi lá atualizar os seus dados. Também, os encaminhamentos para acesso ao BPC e os encaminhamentos para o CRAS. Então, isso engloba todos os procedimentos? Não. Existem, então, várias outras ações, vários outros procedimentos que os profissionais realizam e que não serão objeto desse registro. Mas aí é aquilo que eu te falei, nós temos que escolher também, porque se a gente quiser registrar absolutamente tudo, isso tem um custo, isso tem um impacto no processo de trabalho. Então, esse é o conjunto de informações que a gente definiu para a gente começar. E, por fim, o que a gente, o terceiro bloco, que são os atendimentos coletivos realizados no CRAS. O que são esses atendimentos coletivos? Bom, primeiro são os próprios grupos do PAIF. O PAIF, a gente já mencionou, tem lá no primeiro item, são quantas famílias são acompanhadas pelo PAIF. O acompanhamento do PAIF, ele se dá principalmente por meio de atividades em grupo. Não exclusivamente, você pode ter situações de um acompanhamento mais individualizado, mas via de regra ele se dá por trabalhos em grupo. Então, a gente quer saber quantas pessoas por mês participam desses grupos do PAIF. Além dos grupos do PAIF, o SUAS, pela tipificação nacional de serviços, sócio-existenciais, ele define os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Esses serviços podem ou não ser ofertados pelo CRAS. Caso eles sejam ofertados no CRAS, a gente também quer que seja informado mensalmente quantas pessoas participam destes serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Esses serviços, eles se dividem por segmentos etários, então você tem para crianças, para adolescentes, para idosos. E aí, de acordo com a faixa etária, neste relatório mensal que a gente mencionou, eles vão informar, olha, nós temos aqui um serviço de convivência para idosos e mensalmente participam desse serviço 40 idosos, por exemplo. Por fim, os CRAS também realizam, às vezes, atividades em grupo, mas que não são atividades sistemáticas, são atividades eventuais. Então, naquele mês, se realizou uma palestra sobre um determinado tema. É uma atividade eventual, não é continuada, mas que às vezes atrai também um certo contingente de pessoas e que é importante. Então, estas atividades, que podem ser palestras, oficinas, que são eventuais, ele também informará nesse relatório mensal quantas pessoas participaram dessas atividades. Bom, então são três blocos que ele deve preencher. Isto. Estão discriminados naquele modelozinho de formulário que a gente mencionou. Bom, socorro, essas mesmas informações, que utilidade, que importância que elas têm para os suas? É, de fundamento é a importância, não? Porque a parte, a gestão da informação hoje é uma ferramenta muito importante na proteção social. Porque a partir do conhecimento das vulnerabilidades, potencialidades e risco que tem o território, há possibilidade de se organizar, tanto a gestão nacional, estadual, municipal, como a gestão do território, que é feita pelo coordenador do CRAS, que é uma das funções do equipamento, né? Do CRAS. É importante se organizar para saber quais os objetivos que devem serem cumpridos, quais os serviços que devem ser ofertados naquele território, qual a população, né? Qual o público-alvo, qual a metodologia adotada, enfim. Essas informações, elas hoje são essenciais para a efetividade e a qualidade do serviço prestado à população. Isso incluindo aí, tanto para os municípios, tanto para o próprio SUS, para o MDS, quanto para os municípios, para os estados, para os próprios centros de referência. Exatamente, principalmente para o próprio centro, né? Porque é com base nessas informações do conhecimento do território, das vulnerabilidades e potencialidades que eles atuam diretamente com as famílias. É conhecendo o seu território, que eles compreendem o que acontece com aquelas famílias, né? Quais são as vulnerabilidades que impactam no cotidiano daquelas famílias. E assim, eles, qualificadamente, eles podem atuar. Luiz. Renata, deixa eu dar um exemplo prático, por exemplo, né? Eu mencionei aqui que nós teremos informações sobre quantos idosos participam das atividades coletivas lá nos nossos CRAS. Por outro lado, nós temos outras informações no Cadastro Único de Programas Sociais, no Cadastro do BPC, que nós podemos saber quantos idosos em situação de vulnerabilidade ou em situação de pobreza existe no nosso município. Você pode obter essa informação através do Cadastro Único, através das informações do BPC. Então, você começa a fazer essa análise. Olha, no meu município existem X idosos, que são potencialmente usuários de um serviço de convivência no CRAS. E os meus CRAS estão ofertando serviços para idosos num determinado volume. Eu posso observar, por exemplo, que numa determinada região da cidade, onde eu tenho concentração de idosos, talvez eu não esteja tendo a oferta de serviço de convivência para idosos, ou talvez essa oferta ainda seja reduzida em relação à necessidade. E uma coisa que eu tenho que agregar, Luiz, essas informações que a gente vai coletar, elas agregam, elas contribuem no diagnóstico do território, né? Porque uma das diretrizes do Sistema Único é que o município, a gestão municipal, realiza um diagnóstico do seu território para saber quais os territórios de maior vulnerabilidade que ele possa atuar de forma permanente, colocando um equipamento público, que é o CRAS, enfim. Então, estas informações que a gente está coletando agora pela Resolução 04, ela vem agregar informações a esse relatório, potencializando ainda mais as ações de gestão do território. Bom, o Luiz disse aí um dos primeiros itens que fazem parte dessa coleta de dados em relação ao acompanhamento das famílias que recebem o acompanhamento do PAIF. Explica um pouquinho mais qual a importância de se contabilizar, de se ter esse número de famílias, de se fazer esse acompanhamento. Uma coisa importante que o Luiz também deixou claro, mas eu vou reforçar, é a diferença de acompanhamento familiar para atendimento de família no PAIF. O acompanhamento familiar é um acompanhamento sistemático, planejado, com objetivos estabelecidos e com o tempo determinado. Ele é voltado para populações que estão em extrema vulnerabilidade, caso não haja uma intervenção, uma atuação do profissional, essa família pode sim entrar em risco e violação de direitos. Portanto, há uma necessidade de um planejamento, de uma organização do serviço continuado para essa família, com acompanhamento sistemático, com mediações periódicas, com plano estabelecido. E tudo isso o profissional deve registrar num prontuário. E o atendimento não. São ações, atividades realizadas no CRAS, onde qualquer população referenciada àquele CRAS pode participar de uma oficina, de uma palestra, de uma ação comunitária, de um cadastramento, enfim, de qualquer atividade. Então, são duas grandes atividades do PAIF, mas elas são distintas. O que a gente está aqui computando nesse momento é quantas famílias são acompanhadas, o total de famílias acompanhadas pelo PAIF e o total de novas famílias acompanhadas pelo PAIF. É importante para a gente saber o volume de atendimento que aquela equipe realiza. Quantas famílias naquele território estão em acompanhamento. Eu vou dar um exemplo para você. Se a gente tem hoje, no mês de novembro, 200 famílias acompanhadas pelo PAIF. Estão em acompanhamento efetivo pelo PAIF. E no decorrer do mês, enfim, até o final do mês, entrou mais 10. Então, ela vai computar que eu tenho 210 famílias acompanhadas efetivamente pelo PAIF. Significa dizer que elas são sistematicamente, vão sistematicamente ao CRAS, fazem mediações periódicas, registram no pontuário, não só essas informações, mas os objetivos, as estratégias. Elas avaliam periodicamente com a família se aquelas estratégias, enfim, elas conseguiram retirar aquela família da situação de vulnerabilidade ou não para mudar de rumo. Então, é importante anotar todas as informações no pontuário que deve ser registrado, guardado e ter um absoluto sigilo daquelas informações. E capturar dali informações que a gestão pode utilizar para planejamento de estratégias para o território de um modo geral. Então, quantas estão em extrema vulnerabilidade? Então, quantas famílias estão em descumprimento de condicionalidades do programa Bolsa Família, por exemplo? São exemplos de acompanhamento, de necessariamente serem famílias acompanhadas pelo PAIF. Porque a gente acredita que o descumprimento de condicionalidades do programa Bolsa Família leva a família a ter uma vulnerabilidade mais acentuada do que outras. Então, essa é uma das grandes importâncias de se capturar essa informação, de se fazer essa contabilização entre essas famílias. Bom, Luísa, ela falou de acompanhamento familiar, você falou da questão do atendimento individual, do atendimento coletivo, prefeito de registro. Há uma diferença? Que diferença é essa? Qual é a importância? Sim, há uma diferença fundamental, tanto para efeito de registro, como para efeito prático no trabalho dos profissionais. Então, por acompanhamento no PAIF, como a Socorro mencionou, a gente se refere a esse processo sistemático, onde uma família vai sistematicamente ao CRAS, ou seja, tem um trabalho continuado com aquela família. Então, obviamente, as famílias que estão sendo acompanhadas, elas são atendidas diversas vezes no CRAS. O registro é diferenciando. Outra coisa é uma família, como eu mencionei, que ela vai lá para um atendimento pontual. Então, uma família que naquele mês ela teve um bloqueio do Bolsa Família. É uma família que recebe o Bolsa e naquele mês, por alguma razão, ela teve o benefício bloqueado. E ela, às vezes, vai ao CRAS para tentar entender o que aconteceu e tudo. Ela vai receber um atendimento ali, vai ter esse problema solucionado, mas se não tiver nenhuma outra questão de vulnerabilidade que justifique o acompanhamento sistemático daquela família, ela não entrará em acompanhamento. Agora, Renata, é muito importante as pessoas tentarem compreender isso e as equipes estaduais nos ajudarem muito nesse processo, porque embora a gente esteja utilizando um termo que ele é absolutamente conhecido de todos nós, que é acompanhamento familiar, ainda há muita confusão na hora de fazer o registro. Então, por exemplo, os CRAS, eles têm o que a gente chama de famílias referenciadas. Então, um território de CRAS, numa grande cidade, ele pode referenciar até 5 mil famílias. Então, às vezes, quando a gente pergunta quantas famílias o PAIF acompanha nesse CRAS, as pessoas dizem 5 mil. Não, não é 5 mil. 5 mil são as famílias referenciadas naquele território. É óbvio que apenas uma fração dessas 5 mil está efetivamente sendo acompanhada pelo CRAS. Então, parece simples, mas as pessoas ainda têm muita dificuldade. Então, é importante se apropriarem também deste manual de instruções que a gente está disponibilizando amanhã, junto com o formulário, porque lá tem uma explicação detalhada, diferencia uma coisa da outra. Então, vai facilitar na hora em que for fazer o preenchimento dessas informações. E para a gente é importante capturar isso de uma forma correta, porque também do ponto de vista, tanto da análise da política nacional, como lá no nível local, você perceber se um determinado CRAS, ele só está fazendo atividades de atendimento, que são importantes, é claro, mas que não cumprem totalmente o papel do CRAS. Ou se ele está também realizando o acompanhamento de famílias. Bom, o Luiz até deu o exemplo aqui dos trabalhos, por exemplo, que são oferecidos aos idosos pelos CRAS. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses serviços de convivência. Eles devem ser registrados somente aqueles que são feitos, que são ofertados pelo CRAS ou pela rede referenciada como um todo? Bem, os serviços de convivência, fortalecimento de vínculos, eles são complementares ao PAIF. Eles previnem o risco. Eles são ofertados em grupos, como o Luiz bem colocou, com percursos determinados para aquisições graduais. E ele é ofertado por ciclos de vida, como o Luiz também falou. Acho que é importante colocar que tem crianças até 6 anos, de 6 a 15, de 15 a 17 e pessoas idosas. São quatro segmentos, quatro ciclos de vida. O que deve ser computado são os serviços ofertados exclusivamente no CRAS ou, no caso, daqueles que são ofertados porventura em um outro local, porque no CRAS não tem o espaço adequado, mas seja feito pela equipe de referência do CRAS. Porque é importante saber qual o volume de atendimento e de acompanhamento que o CRAS, que essa equipe do CRAS tem. Por isso, a gente não está, nesse momento, computando informações de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados na rede conveniada, como por exemplo. Bom, Luiz, eu estava só para a gente fechar esse bloco. Queria que você explicasse um pouquinho mais, deixasse bem clara essa questão de se saber, da importância de se saber, não só quantas famílias são atendidas, mas também a possibilidade, por meio do preenchimento desse formulário, de se saber que tipo de atendimento. É, nós temos, digamos, duas perguntas que são fundamentais. Uma é quantas pessoas você atende, qual o perfil desses atendimentos, dos serviços ofertados. A outra pergunta é quem você atende. Então, essa, não apenas saber quantas, mas saber quais famílias você atende, isso também é muito importante. Nós estamos, assim, indo passo a passo. A resolução 04, ela pactua, ela estabelece uma coleta de informações agregadas, ou seja, saber quantas famílias. Entretanto, nós já conseguimos avançar mais, tanto do ponto de vista da formulação técnica, como também do ponto de vista do nosso desenvolvimento de sistemas. E nós estamos apresentando aí uma ferramenta, que vai ser uma novidade para todos os municípios, que a gente espera que as pessoas utilizem bastante, que é a possibilidade do CRAS poder fazer também o lançamento da informação individualizada daquela família. E aí, eu estou me referindo exclusivamente às famílias que entram em acompanhamento no PAIF. Então, naquele exemplo que a gente deu aqui, se 20 famílias ingressaram no PAIF naquele mês. Ele vai colocar lá no relatório 20, mas ele tem a possibilidade, e aí nós também preparamos um formulário para isso e o sistema eletrônico também está preparado para isso, para que ele lance o NIS desta família, então a família da Dona Maria. E aí ele vai lá, vai registrar o NIS da Dona Maria, vai mencionar a forma como a Dona Maria acessou o CRAS, se foi por busca ativa, se foi por demanda espontânea, se ela veio encaminhada, e os principais encaminhamentos que ele realizou para a Dona Maria. Então, isso, ele também vai poder lançar no sistema eletrônico uma única vez por mês, ele preenche esse formulário lá no dia a dia, e no final do mês, com essas informações já fechadas, ele manda esse formulário com a informação, o NIS de cada família que ingressou no PAIF. Isso vai nos permitir, então, inclusive cruzar esses dados com o próprio Cadastro Único, saber quais são essas famílias, e o mais importante, isso vai permitir para a gente ter um histórico do acompanhamento dessas famílias. Então, uma família que ela foi atendida em um determinado CRAS, depois ela mudou de bairro, está sendo atendida em outro. Por esse sistema eletrônico, se ele lançar lá o NIS da Dona Maria, você vai poder, ao longo dessa trajetória, saber, olha, a Dona Maria, ela já foi atendida em um outro CRAS, há seis meses atrás, ou há um ano atrás. Para a relação também entre CRAS e CREAS, que a gente chama de referência e contra-referência, também isso é um instrumento importantíssimo, você poder fazer esse acompanhamento, esse histórico da trajetória da pessoa dentro do Sistema Único de Assistência Social. Então, o CRAS, uma família que às vezes chega no CRAS com uma situação já de violação de direitos, quando o CRAS botar lá o NIS dessa família, ele vai ter a informação de que essa família já foi atendida, já foi acompanhada pelo PAIF em um determinado bairro. Bom, obrigada, Luiz Otávio. Socorro, obrigada por sua participação nesse segundo bloco com a gente. Bom, a gente conversou então com a Socorro Tabosa, coordenadora geral de serviços socioassistenciais à família do Departamento de Proteção Social Básica e a gente vai continuar no terceiro bloco com o Luiz Otávio. Então, você pode ainda nos acompanhar ao vivo aqui pela NBR e participar, lembrando que é só ligar aí nesses numerozinhos que estão na sua tela ou acessar o e-mail da teleconferência. A gente volta já. Tchau. Tchau.